Fala, meus amigos guitarristas, baixistas, bateristas, tecladistas, enfim, amigos músicos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Solo das Antigas. E hoje vamos com o clássico do forró das antigas, Eclipse Total, Capim com Mel, versão essa da música África da banda Toto. A tablatura e a backing track estão aqui na descrição, como de costume, vai deixando sua sugestão de solo aqui nos comentários. E aquilo de sempre, me segue nas redes sociais e o mais importante, se inscreve aqui no canal, certo? Bora lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho